A dieta mediterrânica é hoje considerada o mais saudável e sustentável padrão alimentar do mundo. Baseada num estilo de vida de convivialidade e respeitador da biodiversidade e dos recursos naturais, reconhecida pela Unesco como o património imaterial da humanidade. Muito embora a dieta mediterrânica seja associada sobretudo ao sul do país, ela está ainda enraizada na cultura rural da região centro, nomeadamente no seu interior, dada a proximidade e influências do determinismo geográfico do sul. É disto testemunho a disseminação de uma das culturas mais emblemáticas da dieta mediterrânica, o olival, tão característico da paisagem desta região e que toma forma na qualidade única dos azeitos aqui produzidos em olivais tradicionais e de montanha. Ao longo dos séculos, a movimentação dos diferentes povos do mundo e das suas culturas por toda a Península Ibérica, que através do comércio se fixaram nestes territórios de imigualável valor, deixaram uma marca indelével nesta cultura milenar, que ainda hoje queremos e ousamos salvaguardar. Estas marcas estão bem presentes no território da região centro, que se estende ao longo do rio Mondego. Um rio fértil que é o berço de uma imensa biodiversidade e de riquezas naturais. Suporte de inúmeras atividades ligadas a áreas são diversas como o pesca, a gastronomia, a produção tradicional de sal ou o turismo. Também aqui se desenvolveu um dinâmico sistema agro-silvo-pastoril, alicerçado nos imensos recursos naturais disponíveis na região, nascendo nestas terras uma grande variedade de produtos hortofordícolas. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com Os sentidos aguçam-se quando falamos do que aqui brota. A maçã bravo esmolfo, que nasce nos pomares desta região, e a cereja do fundão, são exemplos emblemáticos e símbolos da qualidade e diversidade das frutas da região centro. Protegidas pelas serras do Caramulo, Monte Muro, Bussaco e Estrela, as vinhas desta região têm características únicas, nascendo aqui alguns dos vinhos mais importantes do país. Música É aqui que são produzidos um dos mais antigos e reconhecidos queijos portugueses, como o queijo da Serra da Estrela e o queijo de Castelo Branco, produtos que ainda são feitos de forma tradicional, cumprindo rituais com centenas de anos, conferindo também um novo impulso à criação de gado ou vinho na região, sob o cenário natural fabuloso que é a maior cordilheira de montanhas de Portugal. Saber fazer, saber ser, saber celebrar, tudo tem origem nos ciclos agrários e nos alimentos. São marcas do saber viver que associamos à dieta mediterrânica, uma herança cultural que tem de ser preservada e valorizada. Música 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 Música